Oi gente, tudo bem? Vamos iniciar um vlog. A gente vai no Palácio Gyeongbokgong Gyeongbokgong Meu coreano de centavos E vamos passear um pouquinho, vou mostrar pra vocês Aqui é a vista, a gente tá num café agora Dá pra ver ali atrás, tá? O palácio Mas a gente já vai lá A gente já vai lá o café que a gente estava aí tem uma plantinha aqui na frente ele é no estilo de arquitetura antiga legal, né? tá chovendo, gente ali é a entrada do palácio que a gente vai já lá só que antes a gente vai alugar um hambúrguer que a minha amiga vai alugar e vai tirar umas fotos olha ali, olha ali ai gente, estamos num dorama de época, viu? começou o pessoal a... com os hambúrgueres sim, bora quando chegar lá na loja eu vou gravar pra vocês os hambúrgueres isso aqui é um templo budista ah, tá chovendo desculpa deixa eu mostrar pra vocês amor, budista? budista, livro e templo é um templo e uma livraria budista olha aqui, gente vamos lá estamos seguindo pras lojas de hambúrguer isso aqui é muitos hambúrgueres esse aqui é bem coloridiano esse aqui é o mais simples as saias e aqui o preço 25 mil 3 horas aqui tem a parte de cima do cabelo aqui é mais caro esse aqui é mais caro 59 esse aqui 25 esses aqui, ó 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas esse aqui é de homem as lojas tem preço diferente mas essa aqui foi uma das mais baratas que a gente encontrou olha, amor, que bonito é bonito é bonito e é poio é só que esse daqui são mais caro gente esse aqui são as fotos a gente vai já tirar umas fotos dessa bem bonita ali no palácio e aí as coisas de cabelo às vezes é gratuito free, free, amor free e às vezes tem que e às vezes tem que pagar mais aqui mais modelos isso aqui acho que é de homem essas aqui acho que é de homem aí tem uns negócios aqui de cabelo ah, eu acho que é acho que é nessa loja aqui é alugado que é 2 mil won pra alugar essas coisas aí elas fazem o penteado e tudo aqui tem uns arquinhos de golé, né muito legal, né aqui tem as bolsas que elas emprestam as bolsas também às vezes tá incluído no preço e as do Rambo que às vezes tem que pagar por fora muito bonito olha aqui gente que bonita essa vista vou até tirar uma foto a gente tá indo agora pro palácio a gente vai comprar os ingressos e vamos para o palácio olha aqui minha amiga toda de Rambo meu Deus ia caindo senhor cuidado jogui isso aqui é do estacionamento minha gente vamos entrar no palácio deixa eu ai gente tem que segurar o guarda-chuva tem que dar um zoom em algumas coisas pra vocês conseguirem ver ali a entrada do palácio outra entrada oh meu Deus gente tá um desafio aqui a gente tem pouca gente com Rambo quero ali mais algumas mas acho que é porque tá chovendo olha ali tem uns guardas dá pra tu tirar foto com eles tirando muitas fotos ai gente que bonito aqui pra tirar foto a minha amiga vai tirar foto agora gente vocês vem preparada viu porque aqui é praticamente o dia todo é muito lotado e é muito grande o palácio ah deixa eu falar pra vocês essa roupa e esse cabelo que ela ah falei né eu acho ela pagou 38 mil a roupa e os enfeites do cabelo e tudo mais sabe 38 mil pra usar durante 3 horas e quando você tá com Rambo que você não paga a entrada aqui do palácio né você não precisa pagar porém a entrada é muito barata gente é 3 mil por pessoa então e se você vier num grupo de muita gente ainda tem desconto então assim né não paga mas também não é caro se você não quiser mas acho que vale a pena você vestir sabe eu não vesti dessa vez porque eu já vesti antes então eu não vou pagar de novo né minha gente porque não é barato vou andar mais quando tiver em outra parte do palácio eu mostro pra vocês gente vou mostrar pra vocês aqui a parte ali do rei ó que o rei ficava dá pra dá pra ver nos doramas né como que era aqui o salão tá vendo esse negócio aqui azul eu não sei o que é mas se eu descobrir eu coloco na edição aqui a parte de cima muito legal né muito bonito deixa eu tirar uma foto estamos em um drama gente olha aí quanto drama de época viu todo mundo com ramboc todo mundo com ramboc menos aquele cara de vermelho ai meu deus vamos lá continuando ai gente ai meu deus ai tá certo ok minha gente tô aprendendo ainda viu a gravar vlog não sou blogueira não olha que bonito o casal ali tirando foto ai eu acho que eu vou pegar o negócio de tirar selfie já já deixa eu mostrar pra cá ai gente talvez esse vídeo fique muito longo não sei porque esse palácio é muito grande gente olha que bonito deixa eu ver aqui não dá mais tipo um jardim aqui deixa eu tirar foto aqui mais sessão de fotos nessa parte do vídeo eu tive problema com o áudio mas esse aí é um outro salão onde o rei ficava ai eu mostrei um pouquinho ai pra vocês pra ter uma noção de como que era na época mas eu acho que os dramas de época mostram isso né em várias partes do palácio tem essas placas mostrando o desenho do palácio e também tem a outra placa ai explicando em vários idiomas explicando a história né eu mostrei ai pra vocês em inglês qualquer coisa faz um print e lê um pouco melhor com calma né uma coisa que é pouco mas olha isso olha pra isso que lindo olha aqui gente a gente entrou na cafeteria agora olha aqui as louças que bonito né é bonito e caro deixa eu ver se vai tocar 35 mil esse aqui 70 esse aqui olha esse aqui dos tigres não pode tocar bem caro bem caro mesmo ah esse aqui ó bem de época ah esse tigre ali com a com hangul hangul olha que bonito ai que lindo olha esse daqui dos reis chakamanyo primeiro rei da dinastia de Joseon olha isso aqui gente que caro muito bonito né gente olha aqui os broches gente essa loja bastante cara fica dentro do palácio mas é bem bonito né estudar aqui alguns livros eu não sei que livro é esse vários livros não sei se pode abrir né olha aqui os né ah esse é broche né teléfix é handphone ah é broche não esse negócio né do ah verdade é isso olha aqui as canetas né gente infelizmente eu perdi o áudio de algumas partes do vídeo mas vamos vamos bater um papo aqui sobre doramas de época né já que a gente tá mostrando aí um palácio de época qual o drama de época que vocês assistiram que vocês mais gostaram o meu preferido é o moon lovers eu vou deixar a foto dele aí ele tem na netflix gente é muito assim emocionante um pouco triste mas é emocionante e eu adorei demais chorei horrores né mas eu recomendo é muito legal ele gente de verdade outro dorama de época é o rei de porcelana até uma menina do a inscrita do canal ela comentou pra eu assistir eu até comecei eu até comecei a assistir gente só que eu não sei o que acontece aqui não tem a tradução em português mesmo sendo a minha netflix é do brasil mas não sei porque não tem a tradução em português de todos os doramas sabe infelizmente porque eu queria assistir mas fazer o que né vocês já assistiram esse o rei de porcelana se já assistiram me falem se é bom mesmo deixem aí nos comentários se vocês gostaram ou não gente essa outra parte do palácio aí é a que eu acho mais bonita sério não é a mais emblemática né tipo essa arquiteturazinha mais amadeirado mas é a que eu acho mais linda de verdade muito bonita essa parte aproveitando agora pra falar um pouco sobre o palácio né ele foi construído originalmente em 1395 mas ele foi queimado e abandonado por quase 3 séculos e depois ele foi reconstruído em 1867 e ele era o principal e maior palácio entre os 5 grandes palácios da dinastia de Eson e segundo o Google o nome do palácio né Gyobo Kun Kun é palácio né significa palácio e o nome Kyombo significa grandemente abençoado pelo céu segundo o Google gente na época da invasão japonesa né que o Japão invadiu a Coreia no século 20 esse palácio foi destruído sabe quase totalmente destruído mas aí ele depois foi reconstruído gradualmente pra voltar à sua forma original e hoje ele eu não sei se ele já foi totalmente reconstruído né ainda tem umas partes que ainda estão em reconstrução em manutenção talvez se você tiver oportunidade de vir até a Coreia esse é um local que você com certeza tem que visitar porque vale muito a pena e se tiver condição alugar também o Hanbok porque você vai fazer fotos muito bonitas e fica de lembrança né gente porque é incrível você se sente num dorama é muito legal e 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 Alguma coisa desse tipo, aí bem ali tem uma ponte, a gente vai pra lá tirar foto agora, a gente acha tão legal os hambúrguis de rainha e de rei, sabe, só que eles são mega caros, bem mais caros do que esses normal que a minha amiga alugou, se esses normal eu tenho certeza que vocês acharam caro, porque eu acho caro, imagina os de rei e rainha pela hora da morte, olha só que bonito, essa paisagem, mais uma parte aqui gente, a gente gravado um monte de coisa pra vocês naquela outra área lá, só que não gravou o áudio, mas eu vou narrar, olha que bonito aqui, tirar uma foto, ai gente é muito lindo né, o vídeo todo falando isso, é muito lindo, é muito lindo, pra todo lugar que você olha aqui tem lugar pra tirar foto, é uma paisagem legal pra tirar foto, olha só, vou mostrar isso aqui pra vocês, infelizmente não dá pra ir pra ponte, é fechado, tá vendo, fechado aqui, mas é bonito né, aqui já é outra paisagem, muito legal, um dorama, olha gente aqui mais um lugar aqui pra tirar foto, que bonito, quanto mais você anda mais lugar legal e bonito você encontra, olha só, oi amor, oi, oi tudo bem, tudo bom com vocês, tudo bom com vocês, olha só gente, agora é a mudança dos guardas, olha só. Agora é a mudança dos guardas, olha só. agora é uma mudança, a rápida ficar aqui para irmos lá. Olá, eles costumas, olha só são voulu, A CIDADE NO BRASIL Olha, tem muita gente Gente, a gente vai finalizar o vídeo agora do palácio Eu ia gravar o vídeo do dia todo Que a gente ainda vai para outros lugares Mas o vídeo do palácio já ficou muito grande Então eu vou finalizar aqui o vídeo do palácio E no próximo vídeo, outro lugar que a gente vai visitar A gente vai almoçar agora Eu vou refletir a minha divindade, porque eu sou só um bom E é isso Obrigada por assistir e tchau Tchau Deixa o like, tá? Like e subscribe Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau